Esse Natalzão é o barulho, a virada de ano também Progresso contado e o corre tá parado Eu só volto ano que vem, usei a cabeça pra dar uma contada Inteligência pra não ter moringada Contei um dinheiro, ajudei uns parceiros Na santacinha vai ter mesa farta Quem passou a fita foi o Noel Quem abençoou o papai do céu Com inteligência eu fiz a limpeza Sem filme ninguém, eu trouxe os papéis Busquei minha estabilidade Agora vou estabilizar minha riqueza Meu pai, minha coroa, meu moleque chave Minha filha que é minha princesa Assim resolvi o meu ano E o ano dos meus também Todo mundo ceia, todo mundo veste E de a pé mais ninguém De a pé mais ninguém Graças a Deus eu venho de te acostumar Vamos lá Esse Natal vai ser família Ano novo bagulho doido De novo vou escutar Racionais Carburano do boto Eu vou sopar sete ondinhas Com sete sereia no ombro Mando louco de uísque e de gin Essa é a vida do papai do toro Natalzão, família Ano novo bagulho doido De novo vou escutar Racionais Carburano do boto Eu vou sopar sete ondinhas Com sete sereia no ombro Mando louco de uísque e de gin Essa é a vida do papai do toro E aí DJ postou Essa é a vida do papai do toro Gostei hein Deixa quebrar Esse Natalzão o barulho A virada de ano também Progresso contado e o corre tá parado Eu só volto o ano que vem Usei a cabeça pra dar uma contada Inteligência pra não ter moringada Contei um dinheiro, ajudei os parceiros Nessa tacinha vai ter mesa farta Quem passou a fita foi o Noel Quem abençoou o papai do céu Com inteligência eu fiz a limpeza Sem filme ninguém Eu trouxe os papéis Busquei minha estabilidade Agora vou estabilizar minha riqueza Meu pai, minha coroa Meu moleque chave Minha filha que é minha princesa Assim resolvi o meu ano E o ano dos meus também Todo mundo ceia, todo mundo veste E de a pé mais ninguém Nesse Natal vai ser família Ano novo bagulho doido De novo vou escutar racionais Carburando do ponto eu vou sopar sete ondinha Com sete sereia no homem Mando louco de uísque e de gin Essa é a vida do papai do toro Natalzão Família Ano novo bagulho doido De novo escutando racionais Carburando do ponto eu vou sopar sete ondinha Com sete sereia no homem Mando louco de uísque e de gin Essa é a vida do papai do toro De impostor Opa, o papai do saco Acertou mais um Se tem, se vai quebrar